Cana de Açúcar, atenção, foi da partida para o sexto páreo, vai sobrando quatro, personal emblema, Eban e Iber, vai tomar a ponta, livrando um corpo inteiro, última ceia em segundo, cana de açúcar em terceiro, personal emblema lá por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, avança para fora, tenta a segunda, fazendo força, na ponta, junta a cerquenta, Eban e Iber, um corpo inteiro, personal emblema em segundo, avançando lá por fora, revolucionário, até que tomou a terceira, cana de açúcar em quarto, Zalquimia em quinto, economy em sexto, tudo a nada em sétimo, vai abandonando. Três, última ceia, entraram pela variante, e junto a cerquenta, Eban e Iber, a ponteira, um corpo inteiro, personal emblema em segundo, juntinho a cerquenta, revolucionário, até que tomou a terceira, cana de açúcar em quarto, Zalquimia em quinto, tudo a nada em sexto, economy em sétimo, ficou praticamente fora do páreo, três, última ceia, contorna a curva chegada, e entram pela reda final, e Eban e Iber, a ponteira, um corpo inteiro, revolucionário, até que se dá por dentro de golpe, tomou a segunda, com cana de açúcar, aberta em terceiro, avançando lá por dentro, Zalquimia em quarto, a trezentos do vencedor, na ponta, Eban e Iber, vantagem menor, um corpo inteiro, avança, revolucionário, até que avança, cana de açúcar, aberta tudo a nada em quarto, revolucionário, até que tomou a ponta, já vai livrando cabeça, pescoço, levantagem, Zalquimia lá por dentro, avança na luta pela segunda, na ponta, revolucionário a Tex, um de luz, vantagem, Eban e Iber em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para revolucionário a Tex, segundo para Eban e Iber, depois Zalquimia, cana de açúcar, tudo a nada, personal emblema, economy, até a última colocada, que não completou o percurso, última ceia, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gáve, pronunciamos a evitória para dois, revolucionário a Tex.